O Ministério Gideões 24 Horas diante do Senhor, com uma equipe do Brasil e da Venezuela, se reuniu com pastores, líderes e irmãos de outras nações no primeiro Congresso Continental de Intercessão e Adoração na Europa. Dez pastores Gideões foram para a Europa, de 3 a 18 de maio. A viagem missionária começou em Roma, tendo o pastor Vicenzo Granatina como Cicerone. Ali, houve a implantação de torres de oração na Igreja Nova Vita. Oito pastores e líderes de intercessão foram ungidos para dar início aos turnos de 24 horas diante do Senhor na capital italiana. A equipe seguiu para a próspera cidade da Fiat, Torino, onde foi realizado o primeiro Congresso Continental. O tema foi Se o meu povo, baseado no texto de 2ª Crônicas 714. O louvor cheio da unção do Espírito e as ministrações impactantes fizeram com que o local se enchesse da presença de Deus. Havia ali 14 nações representadas, como Filipinas, Israel, Equador, São Tomé e Príncipe, além de nações europeias. Todos encontraram mais do que esperavam, pois Deus o surpreendeu com muita unção e o compartilhar de testemunhos maravilhosos acontecendo na Igreja Cristã no mundo atual. Agora sim, é Europa consolidada e muitas torres surgindo pelo mundo afora. Além de participar do Congresso, o grupo também viajou para outros países europeus. Conheça um pouco sobre este continente, que é o quarto mais populoso do mundo e encanta turistas com seus monumentos e construções. Um ponto muito visitado em Roma é o Coliseu, visto como símbolo do Império Romano. E mesmo agora em ruínas, ainda é uma das maiores atrações turísticas de Roma. Em 2007, foi eleito como uma das sete maravilhas do mundo. Ali, a equipe do Ministério Gideões orou pela igreja perseguida nos dias atuais e realizou atos proféticos com a intercessão pela Europa. Da Itália, os pastores seguiram para Genebra, na Suíça, onde ministraram e ungiram novos Gideões da oração. Havia grande alegria estampada no rosto de todos. Agora a parada é na Polônia. Os pastores brasileiros da Assembleia de Deus, pastor Antero, gaúcho, casado com polonesa, e a pastor Ana Paula, carioca, casada com polonês, receberam com muita alegria a equipe de Gideões e engrossaram as fileiras desse exército de intercessores. O pastor Pavel foi o anfitrião e recebeu a unção de Gideão. A equipe encontrou até uma polonesa que fala português para ser intérprete. Em seguida, os pastores Paulo e Ângela seguiram para a Holanda e se encontraram com a pastora Val. Participaram da comemoração de Pentecostes na Europa, num campo onde havia uma grande tenda com irmãos holandeses, de todo o país e estandes apresentando trabalhos missionários no mundo. Bem, nós estamos aqui numa grande tenda, nesse encontro de Pentecostes, hoje é segunda-feira, é feriado aqui na Holanda. Estamos vendo aqui missões do mundo inteiro, missões de toda a nação, apresentando seus estandes. Em nome de Jesus, no ano que vem, teremos aqui um estande dos Gideões. A senhora Val vai olhar isso e estaremos aqui para divulgar os Gideões para toda a vida. Os demais pastores da equipe seguiram para Lisboa, Porto e Évora, em Portugal, ministrando até na crescente Igreja dos Ciganos. A expectativa de todos é que mais igrejas sejam alcançadas e vidas transformadas. Que muito mais pessoas tenham o compromisso de se prostrar e orar em favor das nações e do mundo. Afinal, Jesus está às portas. Música 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 Música